A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Segundo. 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 量ador. Vamos. Segundo. Vamos. Bom, deputado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 . Segundo o suporte. Segundo o outro lado. Segundo o suporte. 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 Sota os lados, sota os lados A Hugo, a Hugo Sota os lados, sota os lados Sota os lados, sota os lados Sota os lados Sota os lados Boa! Obrigado. 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 Bom combate e também uma boa vitória. É verdade, me custou muito. Já há muito tempo que devia uma coisa destas ao pessoal que me acompanha e no ano passado aconteceu uns imprevistos e eu queria, deixe-te dizer, que aqui não queria deixar dúvidas. Pronto, a vitória sorriu-me, tive sorte. E agora o nacional, quais são as perspectivas? O nacional, as perspectivas, é o meu primeiro nacional de sénios consagrados. Espero estar bem, melhor que o que estou hoje, para não desiludir pessoas que acreditam em mim. O bom visto continua em grande no boxe? É verdade, hoje continua em grande apesar das dificuldades imensas. Eu, por exemplo, tive que abdicar de muita coisa. Para estar aqui não ganha nada e pronto, é vida, é assim. Quem corre por gosto não me cansa.